As aneuploidias podem ser autossômicas ou sexuais, perfeito? Olha lá, quando se fala autossômico, autossômico está relacionado aos cromossomas que não são sexuais. Por exemplo, nós somos 2N igual a 46, perfeito? Esse é o número total. Eu vou mudar outro raciocínio agora. Nós somos 2N igual a 44 autossômicos mais 2 sexuais. Ou seja, se é homem, 44 autossômicos mais XY. Se for mulher, 44 autossômicos mais XX. Por que 44 mais um X, 45, mais um X, 46. Número perfeito, tá certo? Então, quando houver uma alteração nos cromossomas autossômicos, uma aneuplodia autossômica, perfeito? Se houver uma alteração nos sexuais, tá certo? Mutação sexual, aneuplodia sexual. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. Nós temos aqui a síndrome de Down. Na síndrome de Down, o indivíduo é 2N igual a 47. Poxa, se é uma síndrome, não é normal. Observem o XX. O XX tá perfeito, tá normal. Sabe o que aconteceu? O cromossoma de número 21 foi alterado. Vem pra mim e observa. O 21 foi alterado. Amigão, o 21 é autossômico. Então, é uma herança autossômica. O 21º par do cromossoma ocorreu, ou dos cromossomas, ocorreu uma alteração. Ocorreu um aumento. Por isso que aumenta o número de cromossoma, de 46 para 47. Tranquilo? Outro exemplo, síndrome de Edwards. No caso do Edwards, olha, 2N igual a 47, XY, aqui no caso eu tô colocando um menino, perfeito? E qual foi o cromossoma que ficou alterado? Foi o de número 18. Vem pra mim e responde. O 18 é autossômico ou sexual? Autossômico. Por isso que é uma herança autossômica, perfeito? Síndrome de Pato. 2N igual a 47, XX mais 13, que colocamos uma moça aí, né? Mais 13. Por que 13? Porque é o 13º par de cromossoma. Ou seja, não é sexual, é autossômico. Tranquilo? Vamos ver agora as síndromes sexuais, as mutações sexuais, ok? Você precisa observar que não vai alterar o número 2N, nem o número de autossômicos, vai alterar o número total, perfeito? Mas observe que sempre ocorrerá um aumento ou uma diminuição nos cromossomas sexuais, certo? Vamos ver então as síndromes. A primeira síndrome que nós vamos ver é a síndrome de Kleinfelter. O indivíduo, ele é 2N igual a 47, XX, Y. Observe que alterou o sexual, o autossômico não. Então é uma síndrome sexual. Fácil. Olha a outra. Síndrome de Tanner. 2N igual a 45, X0. Amigão, foi retirado um X. Foi retirado um X. Então é uma síndrome que ocorre uma retirada do cromossoma sexual. Não autossômico, perfeito? Mais uma. Síndrome do duplo Y. 2N igual a 47, X, Y, Y. Alterou? Alterou sim. Qual? O autossômico ou o sexual? O sexual. Fique bem atento nisso. Síndrome do triplo X. 2N igual a 47, X, XX, X. Mais uma vez. Qual foi o que alterou? O autossômico ou o sexual? Foi alterado o sexual. Tranquilo isso, amigão? Síndrome de Down ou trissomia do cromossoma 21. Em 88% dos casos, são originários da não disjunção meiótica no gameta materno e 8% da não disjunção no gameta paterno. Apresentam prega palpebral, inflamação das pálpebras, prega transversal contínua na palma das mãos e única prega no dedo mínimo. Síndrome de Edwards ou trissomia do cromossoma 18, 47 mais 18. Apresentam orelhas mal formadas com implantação baixa, mãos fechadas e pés tortos, além de defeitos cardíacos. Cerca de 90% dos indivíduos morrem nos primeiros 6 meses de vida. Síndrome de Pato ou trissomia do cromossomo 13, 47 mais 13. Geram deficiência mental e surdez, lábio leporino e palato fendido, anomalias cardíacas e polidactilia. A morte ocorre dentro de horas ou dias. Agora, nós vamos ver as mutações cromossômicas estruturais. Vai ocorrer alteração na estrutura do cromossoma. Vamos ver quais são? Observe. Deleção, inversão, translocação, duplicação, perfeito? Ainda tem um detalhe, amigão. A inversão, ela pode ser de dois tipos, certo? Ela pode ser paracêntrica ou pericêntrica. A realocação de pedaços pode ocorrer por Deficiência ou deleção. Um pedaço de cromossomo é perdido durante o pareamento dos cromossomos na meiose, o que implica a perda de muitos genes. Inversão. Um pedaço de cromossomo se quebra, sofre rotação de 180 graus e solda-se novamente em posição invertida. Por causa da alteração da ordem dos genes, o pareamento dos homólogos ocorre na meiose. Translocação. Trata-se da troca de pedaços entre cromossomos não homólogos diferente do que ocorre no crossing over, fenômeno normal e corriqueiro. Duplicação. Na duplicação, há a formação de um segmento adicional em um dos cromossomos. De modo geral, as consequências de uma duplicação são bem toleradas, pois não há falta de material genético. Amigão, nós vimos as mutações. Percebemos que as mutações não são, assim, a coisa ruim. Na verdade, elas são importantíssimas, porque a mutação é responsável pela evolução. Certo? Nós descobrimos os tipos de mutações. Certo? Identificamos as mutações de deleção, certo? De inversão. Vimos quando é pericêntrica, quando é paracêntrica. Vimos as síndromes. Kleinfelter, Tanner, Pator. Essas síndromes são importantíssimas, porque caem em prova. Você precisa saber disso. Você precisa ler. Leia. Ler é bastante importante. Certo? E exercício, amigão. Faça muito exercício. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri